E aí galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, o vídeo novo hoje, hoje eu estou trazendo aqui uma novidade maneira pra caramba, que está em minhas mãos aqui agora, uma guitarra bem legal, eu vou falar um pouco mais sobre ela a seguir, então fica aí, acompanha até o final aí do vídeo aqui, eu vou estar passando pra vocês em relação a esta guitar, beleza galera? Então vamos lá pro vídeo. Então pessoal, tudo bem? Vamos lá, deixa eu passar aqui pra vocês, esse é um vídeo que eu vou fazer bem curto, tá? Mas eu vou falar um pouquinho a respeito dessa guitarra aqui, tá? Réplica de uma Jane, do Steve Vai, né? Vocês podem ver que ela não tem aqui a logo, né? Mas aqui atrás ela tem aqui, acho que está aqui um número de série, enfim, né? Tá fazendo bagunça aí, hein? Tá da olhada, né? Então galera, essa guitarra aqui, eu peguei e fiz uma troca com um parceiro de São Paulo, né? Ele estava passando essa guitarra aqui e eu fiquei interessado por alguns motivos dessa guitarra aqui que eu vou passar pra vocês. O primeiro é, ele botou umas peças bem bacanas na guitarra, tá? Ela está com uma ponte de Gotô, esses dois captadores aqui são falsos, né? São réplicas, né? São originais da réplica da Steve Vai e está aqui com um captador bem bacana que é um sustain. Um captador muito legal, né? Que eu estou tendo a oportunidade de usar ele agora e curti muito, curti muito mesmo. E assim, ela também está com esse tapecinho aqui que eu não sei o nome, tá? Mas ela serve pra bater a afinação certinho da guitarra, né? Quando você dá a alavancada ela faz um ajuste pra voltar certinho na afinação. E galera, é uma guitarra bem bacana, tá? Uma guitarra que tem um braço legal a respeito dessa guitarra chinesa, japonesa, enfim, como se... É, japonesa não, né? Japonesa, só as originais. Chinesa, né? Réplicas. É uma guitarra até então legal, né? O braço não é ruim. Claro que o strass aqui tem que dar um ajuste porque não está legal, tem que fazer um ajuste aqui no trass. E o que aconteceu com essa guitarra aqui? O corpo original dela acabou que estourou porque não aguentou os pivôs aqui da Ponte Gotô, que são bem grossos, né? Vamos pegar a minha paleta aqui. Tá limpo. Ah, sumiu, já era. Esquece. E acabou que os pivôs dessa guitarra aqui não aguentou o corpo original e estourou. Eu vou mostrar pra vocês. E o que o cara fez? Mandou fazer um corpo novo pra guitarra, né? Esse corpo aqui foi feito lá em São Paulo, pra um tia, acho que é Kielce. É, não sei se é assim pronuncia, mas até atrás aqui, onde por dentro, né? Um monte de parafuso aqui. Tem um casinho do cara. E é um corpo muito bonito, muito bem feito, tá? Ele tá nessa cor natural, esse aqui da madeira mesmo. Eu acho que é uma peça só, tá? Pelo que eu vi, não tem emenda. Se tem, é muito bem feito, né? E é uma guitarra que tá com visual muito legal, né? Vocês podem ver que ela tá aqui com umas peças douradas, aqui com os captadores brancos. Ficou um visual bem bacana, né? É uma guitarra que eu curti bastante. Principalmente por ela tá com essas peças. E ela tá com elétrica CTS. Muito show de bola, cara. Então, assim, vou passar dois pontos aqui. Se essa guitarra aqui vale a pena, depende pelo valor que você compra. Eu vou mostrar o corpo original. Segura aí. Então, o corpo dela original é esse aqui. É um corpo muito leve. Parece um papel. Madeira dela, assim, não é grandes coisas, tá? Se você vai comprar essa guitarra achando que a madeira é boa, não é, tá? É uma madeira bem leve. E acabou que não aguentou os pivôs aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, né? Olha só. Estourou mesmo, tá? Então, aqui... Isso aqui até tem jeito, mas vai ter que refazer essa parte toda aqui, né? Então, o cara mandou fazer esse outro corpo. E ia utilizar, aproveitar o braço da guitarra. É, então, até um braço legal. Acho que se fizer um ajuste no strass, fica bem confortável de tocar, né? E é isso, galera. A guitarra muito bacana. Vamos passar um som aqui pra vocês. E... Vou mostrar aqui como funciona. Capitão da ponte. A guitarra muito bacana. A guitarra muito bacana. . . . . . . Então esse é o tipo da guitarra, o som mais limpo, né? . 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 Então, muito legal Acabou tudo muito bacana Ele tem umas ligações que você junta o captador da ponte com o sustain aqui E faz a cabana ter um timbre muito legal São várias possibilidades de timbre, isso que é muito bacana E assim, cara, eu curti muito a guitarra Tá com visual bem legal, né? Pra quem quer enganar aí, fazer o som aí do timbre, vai, né? Claro que a guitarra com uma espécie muito boa Eu não sei como é a ponte original Então eu não posso dizer também muito a respeito disso Mas ela com essa configuração aqui, tá muito legal, né? Ah, se vale a pena fazer um upgrade nessa guitarra com essas peças Cara, eu acho que não Por quê? Cara, vocês podem ver O corpo original não aguenta a ponte Então, já descarta, né? Então, o que vocês vão gastar numa ponte, Gotoo? Num captador desse aqui, que é caríssimo E tarraxas, Gotoo, enfim Cara, vocês acabam comprando uma guitarra e banos De repente uma Jane Junior, tá ligado? Então, sim Até então não vale a pena investir numa guitarra dessa, né? E muito menos botar peças caríssimas nessa guitarra, né? Então, valeu, galera Não se esquece de se inscrever no canal Curtir o vídeo aí Compartilhar com o pessoal Isso ajuda bastante Então, valeu Então, valeu Tchau Tchau